Olá, tudo bem? Faz estação de monto e utiliza a inseminação artificial em tempo fixo? Então você não pode perder o Orofino em Campo desta terça-feira que começa agora! O Brasil é o país que mais utiliza no mundo a inseminação artificial em tempo fixo na reprodução bovina. A gente abre essa edição discutindo o mercado de ETF, que pode avançar ainda mais. E hoje o bate-papo é com José Ricardo Maio, ele é diretor de área de novos negócios da Orofino Saúde Animal. Olá, José Ricardo, que bom tê-lo aqui no Orofino em Campo. Olá, Juliana, é sempre bom estar aqui com você e com nossos telespectadores para a gente poder falar um pouquinho de mercado. Muito bem, então vamos começar o nosso bate-papo. Hoje o Brasil é o país que mais usa a IATF, mas esse mercado ainda pode crescer. Por que, José Ricardo? Bom, o Brasil se destaca de forma bastante efetiva no mercado mundial quando a gente fala de inseminação artificial em tempo fixo. É um dos países que desenvolveu a técnica tal qual a gente usa aqui no nosso país e a gente tem um volume bastante grande de animais feitos. A gente estima mais de 10 milhões de vacas sendo tratadas com protocolos, tá certo? E quando a gente olha para o mercado como um todo, a gente vê que essa capacidade de uso da tecnologia, ela está muito baixa ainda. Ou seja, a gente tem um potencial de expansão bastante grande. Basta a gente lembrar que a gente tem no Brasil mais de 70 milhões de fêmeas em idade reprodutiva. E se a gente trouxer para o mercado de inseminação e não de IATF especificamente, a gente fala da comercialização de aproximadamente 13 para 14 milhões de doses de seme. Ou seja, se cada vaca usasse apenas uma dose, a gente falaria em não mais de 20% das fêmeas seriam inseminadas. E desse montante, aproximadamente 70% é com IATF. Ou seja, o mercado de IATF cresceu bastante. Se a gente lembrar, próximo aí de 2005, 2006, a gente comercializava no Brasil aproximadamente 7 milhões de doses de seme. Então nós fizemos 7 milhões virar 13, quase 14. Nós dobramos o uso da inseminação no Brasil, tá certo? No entanto, a IATF também nessa época praticamente não se vendia. Hoje a gente já fala em 10 milhões. Mas a gente ainda tem mais outros 60, 65 milhões de vacas em idade reprodutiva que não usam essas técnicas. Ou seja, a gente tem um cenário de crescimento bastante grande pela frente. Então qual que é o desafio para reverter esse cenário, essas 65 milhões de vacas usarem a inseminação? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é por que alguém usa inseminação. A inseminação como um todo, ela tem grandes vantagens ao produtor. A gente tem que pensar que a inseminação faz a produção de um animal melhor, ou seja, o melhoramento genético se faz pela inseminação de forma mais efetiva. Além disso, a gente tem as vantagens, por exemplo, redução de transmissão de doenças, já que o seme que sai das centrais, ele é testado para as principais doenças infecciosas reprodutivas. E muitas vezes o touro que está na fazenda pode ter alguma dessas fazendas, transmitindo para as vacas. Então isso também é bom. Ajuda no controle do manejo da propriedade. E aí a ATF ainda torna isso muito mais prático. Ou seja, a inseminação tem as suas vantagens. E aí a ATF é o que a gente fala, foi a ferramenta para otimizar o uso da inseminação. Então o que a gente precisa fazer e o que o produtor precisa fazer, ele precisa se conscientizar de que essa é uma técnica que, apesar do investimento, vai trazer para ele muito retorno. Ou seja, é uma das técnicas de maior relação custo-benefício, ou seja, retorno sobre o investimento. Há um investimento? Há sim, há investimento em capacitação de mão de obra, há investimento em produtos, seja eles sêmen ou hormônios, no caso da ATF. Você precisa de uma infraestrutura, por exemplo, de botijão, de tronco, às vezes que a propriedade não tem. Existe essa necessidade de investimento, mas o retorno é muito maior. A gente está vendo aí vários e vários casos, inclusive com as reportagens que a gente mostra aqui, que na média um bezerro de ATF ou de inseminação, ele é desmamado com 30 quilos a mais. Na média, uma rouba a mais. Exatamente. Se a gente trouxer para o valor de hoje, considerando o valor de bezerro de R$6 a R$7 em algumas praças, nós estamos falando que um bezerro de ATF, ele vale no mínimo R$150 a R$200 a mais para o produtor. Estou falando de um bezerro de corte. Se a gente falar para uma bezerra de leite, então, essa relação é muito maior. Por quê? Porque às vezes um produtor está lá, uma média de produção de 8, 10 quilos de leite por vaca, e faz uso de um sêmen que pode produzir uma bezerra com potencial genético para mais de 20 quilos de leite. Ou seja, é isso que o produtor precisa entender, que o uso da inseminação, apesar de dar mais trabalho, ele ter mais um trabalho, porque é simples. Soltar touro no pasto, praticamente a gente não tem trabalho. Mas se eu quero ter uma remuneração melhor da minha atividade, se eu quero ter uma remuneração melhor, não dá para eu querer fazer da mesma forma. A gente precisa fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. E a inseminação é essa técnica para aumentar a relação de preço de bezerro, para aumentar a qualidade de leite, para aumentar a qualidade de carne e quantidade. Então, o produtor precisa ter consciência disso. Bom, aqui no Orofine Campo a gente já mostrou várias reportagens que mostram o benefício da inseminação artificial em tempo fixo. Só que a gente escuta muito no campo que a IATF só é aplicada em grandes rebanhos. E isso é um mito, né, Zé Ricardo? Bom, a gente tem que entender que o sistema de produção brasileiro, ele é um sistema de produção baseado em pequenas e médias propriedades. Ou seja, se a gente acreditar que só o grande pode fazer uso da inseminação, estaria fadado o pequeno produtor e o médio produtor a não fazer uso da tecnologia. E a gente vê que isso é um mito realmente e que vem sendo quebrado dia a dia. A gente tem vários programas em cooperativas em Minas Gerais e em outros estados com propriedades de 10 vacas, de 5 vacas, de 20 vacas, fazendo uso de inseminação artificial. E o produtor, e esse pequeno produtor, ele tem que ter consciência que ele também pode fazer uso. Seja por meio de engajamento num programa de cooperativas ou mesmo por conta própria. Por quê? A gente tem que lembrar que esse pequeno produtor, o fato dele ter, especialmente para quem mexe com leite, o fato dele ter uma vaca vazia no final do ano, vai necessitar ele, se ele quiser continuar produzindo leite, comprar um outro animal. E esse custo é muito mais caro do que ele implementar a inseminação e com isso buscar o número de preenso maior. Ou seja, a inseminação artificial hoje é fácil de ser feita por meio da inseminação artificial em tempo fixo, por meio dos protocolos. E dessa forma, todo e qualquer produtor pode fazer uso. Muito bem. Zé Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Orofino em Campo. Eu é que agradeço e a gente está à disposição, tanto aqui no Orofino como a nossa equipe de campo, a ajudar você, produtor, a fazer uso mais e mais da inseminação. Bom, e para saber qual o profissional da Orofino que está mais perto da sua fazenda, ligue no 0800-941-2000. E você também pode sugerir temas aqui para o Indiscussão. É só mandar um e-mail para orofinoencampo.com. Bom, e amanhã e quinta-feira, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, recebe o Circuito Espocote. Para saber como participar do evento e os assuntos das palestras, acesse o site que está na sua tela. A Orofino é patrocinadora do Circuito. E a cobertura completa do evento, você confere aqui no Orofino em Campo. A seguir no programa, você vai ver a importância de ver-me fugar o cavalo. Não saia daí, eu volto já já. Leilão Nelore Água Fria, João Guimarães e convidados. Dia 23 de agosto, às 13 horas, no Tantas Leilões, em Xinguara. Com transmissão pelo AgroCanal. 150 reprodutores PO avaliados pela ANCP. Prontos para monta com exame andrológico. 100% registro definitivo. Bezerros top e venda de sêmen. Frete gratuito até mil quilômetros. Carga fechada. Qualquer quantidade na rota de entrega. Leilão Nelore Água Fria. Realização. Programa Leilões e AgroLeilões. Do nascimento ao abate, ou reprodução, garanta proteção para toda a vida do seu rebanho. O programa sanitário FOSS respeita cada fase do animal. Com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente. Programa sanitário agora tem marca. FOSS. Seu rebanho em ótima fase. O programa está de volta. Para que os cavalos atletas possam ter um bom desempenho nas pistas, precisam receber uma vemefugação adequada. Os vermes interferem no comportamento dos animais e ainda podem prejudicar a saúde deles. Veja só. Não importa qual é a faixa etária ou objetivo do cliente. No Aras Vila São Jorge é possível apenas aprender a montar. Ou se estiver disposto, ter aulas para competir em andadura ou nos três tambores. Eu dou aula para crianças, dou aula para adultos, dou aula para profissionais treinados já. E treinamos os cavalos dos clientes que a gente tem aqui no Aras. O centro de treinamento existe há mais de dez anos e prepara mais de uma dezena de atletas para competições. Além do trabalho com os cavaleiros e as amazonas, os profissionais também se preocupam com a saúde e o comportamento do equino. O ideal para a prova é um cavalo calmo, né? Aquele cavalo que você pode entrar e fazer o que você quiser e o cavalo fica assim, quietinho, calminho. A gente tem que trabalhar ele muito, exigir muito os cuidados com ele, de pista, performance, medicamento. Durante a semana, no nosso dia a dia, para a gente ter um trabalho e um resultado excelente, um resultado satisfatório nas nossas provas. Um inimigo silencioso que pode prejudicar muito a performance dos cavalos e éguas é o verme. A verminose, ela afeta diretamente o metabolismo do animal, caindo a resistência, gerando anemia, gerando debilidade, entendeu? Então, se o animal não está bem vermifugado, com certeza ele vai ter queda no rendimento, diminuição do apetite e até doenças que podem estar relacionadas a essas verminoses. Para que esse parasita não interfira no rendimento da tropa, o veterinário orienta como deve ser o protocolo de vermifugação. Os animais devem receber o medicamento quatro vezes ao ano. É importante também realizar um rodízio de princípios ativos. O Moxidu foi a escolha neste manejo. Temos uma ampla gama de princípios ativos, desde o Ivergel com Ivermectina e Praziquantel, Abagel já com uma Abamectina e também Praziquantel, e o Moxidu, que é o nosso último lançamento de vermífagos, que é Moxidectina e Praziquantel. A Moxidectina é uma molécula nova no mercado, então, como você falou, a chance de eu ter resistência numa propriedade é menor, porque os vermes ainda não estão acostumados com essa molécula. Outra coisa, a Moxidectina é mais lipofílica. O que é isso? Ela fica mais grudada na gordura do cavalo. Então, o que isso faz? Ela fica mais tempo atuando no organismo do animal. No controle dos vermes é importante vermifugar os potros, todos os animais adultos e os animais comprados recentemente. Limpeza das baias com a retirada diária das fezes. Não usar as fezes dos equinos para adubar as pastagens. Escovar o animal frequentemente. E ainda ter o controle das moscas. De olho em tudo isso, José Carlos fica tranquilo e só observa excelentes resultados com a vermifugação. Tendo uma frequência permanente de vermifigo, a gente tem sempre os animais bem nutridos e sempre com um bom trabalho e o desempenho nas pistas, certo? Nessa semana está acontecendo o ciclo de palestras da 3R Lab, empresa formada pela Rock River e Reagro. Amanhã o evento vai estar na cidade de Beltrão, no Paraná. O foco das palestras é em produção, armazenagem e manejo de silagem de milho. A Aurofino Saúde Animal é parceira do evento. Chegou a hora de rever o que foi destaque no programa. Linha de reprodução. Linha de vermífugos para cavalos. Para garantir a eficácia do produto, siga as doses e as recomendações de Bula. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho